Se o povo escolher a seleção dos 70, como a melhor de todos os tempos, quem sou eu para questionar? Na verdade, é um jogo de xadrez mesmo, um quebra-cabeça. De repente, ele pegou essas peças que somente a cabecinha do Zagaro poderia imaginar uma seleção com um ataque de Jairzinho, Gesso, Tostão, Pelé e Rivelino. Eu olhava para o Jair, Gesso, Tostão, Pelé e Rivelino. E eu pensava comigo mesmo, o que eu vou fazer lá na frente? Com essas peras todas aí. Essas peras vão resolver, não preciso sair daqui e desigualdecer minha defesa. Eu era meio titular com o Saldanha, entendeu? Porque o Saldanha era muito engraçado. A gente fazia uma preparação da equipe, num determinado jogo, ou um amistoso, ou um treino coletivo, e você, em um determinado momento, você achava que era o titular. De repente, ele trocava, colocava o Piazza, ele não tinha muita convicção de que eu seria o titular. Isso é verdade. Mas, em algum momento, assim, eu sentia que existia uma pressãozinha por parte do eletro para que o Saldanha decidisse, e, logicamente, que eu tinha o apoio da maioria dos jogadores, incluindo o próprio Piazza, que disputava a posição comigo. Eu brincava muito com o Piazza, vou tomar sua posição, vai ficar na reserva. E a seleção de 70 tinha isso, era uma família, muito unida. Então, essa questão de titular ou reserva não tinha muita importância. Mas, todo mundo queria jogar, é claro. E, com a chegada do Zagallo, assim que ele assumiu, ele já fez a escalação dele, antes mesmo de qualquer treino, ele já disse que a seleção titular era aquela, que foi a que jogou a Copa. Houve apenas uma mudança, que foi próximo da estreia do Brasil, que foi o Marco Antônio pelo Everaldo. Foi a única substituição que aconteceu na seleção, sem ser aquela que o Zagallo teria anunciado no primeiro dia, quando assumiu. Ele foi muito claro naquilo que ele queria propor em termos de esquema tático para a seleção. Daí a escalação que ele fez, que foi uma surpresa para todos, ele buscar um espaço com o Piazza na quarta zaga, e me fixando como titular, como médio-volante. O único médio-volante de origem. Eu formava o meio-campo com o Gerson e com o Rivelino, mas eu tinha sempre um retorno. O próprio Pelé, que buscava, a gente dava combate, mas buscava mais para tomar iniciativa, para ir ao ataque. Então, o Zagallo teve essa convicção daquilo que ele queria. Encontrou a posição a todos, camisa 10, como todos sabem. O Jair, Tostão, Pelé, Gerson, Rivelino. Só um, acho que o Tostão tinha dúvida se era 10, se era 9. Mas, de qualquer forma, ele tinha uma segurança muito grande no esquema de que a seleção tinha que jogar naquele modelo. E que, graças a Deus, deu certo. Então, era um esquema muito avançado para a época. Nós buscavamos jogar sempre, vocês percebam que nós jogávamos em blocos, sempre agrupados. Todo mundo voltava, ocupava os espaços. A gente procurava estar sempre atrás da linha da bola para dar o combate. E isso já era muito moderno na época. Então, foi isso que acho que a mudança foi exatamente naquela convicção que os treinadores tinham. O Saldanha tinha um e o Zagallo tinha um outro esquema que ele colocou em prática, que todo mundo entendeu. E foi isso. Deu muito certo aquela decisão que ele tomou de imediato, assim que assumiu a seleção. Porque, se você analisar, é um jogo de xandrez mesmo, quebra-cabeça. De repente, ele pegou essas peças que somente a cabecinha do Zagallo poderia imaginar uma seleção com um ataque de Jaisinho, Gesso, Tustão, Pelé e Rivelino. Então, acho que a importância do Zagallo, a confiança do grupo, era muito grande. Nós não tínhamos nenhuma dúvida em relação a isso. Eu fui à seleção de 74, não joguei, assisti à Copa, vi a Holanda com o futebol moderno, muito avançado, sistema de rodízio, de agrupamento, tem posição fixa. A seleção de 70 era isso. O único que ocupava um pouco a posição mais fixa era o Jaisinho. e assim mesmo, no quarto gol do Brasil, ele não estava na direita. Onde ele estava? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Essa jogada, nós, através de fotos, antes da partida, foi tirada algumas fotos da maneira como o sistema de defesa da Itália marcava. E o momento que o Jaisinho deslocava, o lateral esquerdo acompanhava. Isso foi feito um desenho desse jogo, desse gol que o Carlos Alberto fez. Por várias vezes, nós treinamos essa saída, Jaisinho deslocando e o Carlos Alberto aparecendo. O Saldanha foi demitido depois daquele empate contra o Bangu e Moça Bonita, né? Como é que você viu a demissão dele? Por que você acha que ele foi demitido? Foi resultado de campo ou foi algo político, talvez? Para muitos, foi uma decisão mais política. Porque para o grupo de jogadores, foi uma surpresa, né? Quando nós retornamos à concentração, tivemos a notícia de que o Saldanha estaria deixando. Então, foi uma surpresa muito grande para o grupo. Acho que essa decisão, acredito eu, que tenha sido mais um movimento político do que propriamente pela qualidade do técnico João Saldanha. O que que chamava de papagaio? Gerson. E é, então? Quem era o papagaio? Não era o Gerson. Não lança como esse. Ele era o líder. Ele era o grande líder. É um gênio. Meu irmão, Gerson. Nossa. É um cara... Ele podia tudo, pô. Porque ele sabia tudo. Então, o Gerson reclamava, falava, mas era tudo para orientar, para ajudar. Quando você saiu driblando ali, ele não começou a gritar? Não deu nem tempo. Porque acho que foi ele que me passou a bola ali, o Piazza, não lembro. Mas a bola chegou nele. Tostão, roubou, deu para ele. Eu sei que foi uma troca de passe curta até a bola chegar ali. E eu saí driblando. Um, dois, três, quatro. E eu poderia ter seguido com a bola. Mas eu vi o Riverino livre. Podia eu ter seguido porque tinha muito espaço. Mas eu passei para o Canhota, né? O Canhota era o Canhota. O Gerson e ele, né? E aí o Riverino se carregou de passar a bola para o Jairzinho. Mas o Gerson realmente era o gênio do futebol porque ele, o pessoal fala assim, ah, o lançamento, né? O Gerson colocava a bola no peito do Pelé, na cabeça do Pelé, no peito do Jairzinho. Era uma coisa assim, incrível, a facilidade. Tanto é que no jogo contra o Uruguai, o Uruguai diminuiu o espaço do Gerson para evitar esse lançamento, esse passe que o Gerson fazia na nossa seleção. Eliminou o Gerson, por isso que o Gerson pediu para que eu saísse e foi quando eu empatei o jogo aqui, contra o Uruguai. Batei um a um aí, foi um alívio. Só para definir bem essa posição do postão, eu olhava para o Jair, para o Gerson, Tostão, Pelé e Iveli. E eu pensava comigo mesmo, o que eu vou fazer lá na frente, com essas feras todas aí? Essas feras vão resolver, eu não preciso sair daqui e desvanecer minha defesa, que era exatamente a minha missão na seleção de 70. então o Tostão, ele fez um papel importantíssimo para a seleção taticamente. Ele jogou com a bola, sem a bola, foi um gênio, organizou, fez a grande jogada do gol contra a Inglaterra, dando a vitória ali, conseguiu ligar dois ou três, antes ainda, quando ele disputou a bola, também tem um pro tuvelozinho do Tostão, deu, pá, aqui, aí se ligou, ligou três ou quatro e conseguiu dar para o Pelé, o Pelé e o Loupo Jairzinho. Então o Tostão é um gênio, eu joguei contra o Tostão no Cruzeiro, jogava contra o Liceu, o Liceu era o 10 mais difícil que eu marcava, porque eu tinha missão aqui no Brasil, todos os técnicos mandavam marcar o camisa 10 do time aniversário, porque o 10 do aniversário era sempre o Pelé do time, né? Eu, por sorte, jogava no Santos, tinha o 10, tinha o Pelé do meu lado, tinha que marcar o Pelé, mas ele marcava de ser rivelino, de vida guia, de ser o Ló, e tantos craques, o próprio Gerson, Marqueiro, algumas vezes. Então o Tostão foi sensacional, foi um gênero, e ele é um cara assim que o futebol às vezes não aparecia dentro daquela função que ele estava executando dentro de campo, mas estaticamente funcionava. E preenchia todos os espaços, toda a concentração que eu fiz desde o início aqui do Brasil, depois no México, foi sempre com o Carlos Alberto Torres, que era meu companheiro aqui do Santos Futebol Clube. Aqui, já quando eu viajava, já estava acostumado com o Carlos Alberto, e eu, por ser um dos mais jovens, era o mais jovem dos titulares, e eu fiquei com o Carlos Alberto, que já tinha uma experiência, era o capitão daqui, e eu conversava muito com o Carlinhos. E o Carlinhos tinha uma convicção, uma certeza muito grande da conquista. E eu perguntava, passavam as horas sem dormir, e eu dormia já três, quatro horas da manhã, porque tinha que conversar até o som não cheirar, e eu perguntava todos os dias para o Carlos Alberto, e aí, você acha que dá, vamos ganhar? Ele falou, pode deixar, vamos ganhar, já consultei o meu rapaz de santo lá no Brasil, e ela disse, vamos ganhar a Copa, não sei se vai me agradar ou não, mas ele disse que falava, toda semana tinha notícias boas de que realmente o Brasil iria ganhar o triunfão mundial no México. O Brasil foi bicampeão mundial em 58 e 62, perdeu 66 daquela maneira na primeira fase, e o Pelé já tinha dito que seria o último mundial dele. Como é que ele está? Ele estava muito pressionado ali no dia a dia, como é que você sentia o Pelé nesses momentos decisivos da Copa? Ele estava muito entusiasmado, muito focado. Eu não sei como foi a participação do Pelé em outras Copas, eu sei que ele foi fantástico, apenas com 16, para 17 anos, depois teve uma Copa também frustrante, que foi de 66, que foi de 66, mas a de 70, não sei se ele pensava que seria a última participação dele, como foi, ele está preparado, todos os sentidos. Pelé foi fantástico, companheiro, aquele que só dava incentivo, buscava a compreensão dentro do grupo, as nossas reuniões, as nossas festas, que nós tínhamos diariamente durante o período lá em Guadalajara, o Pelé foi muito importante em todos os sentidos. Ele estava diferente em relação ao Santos, por exemplo? Eu acho que estava um pouco diferente. Eu acho que a convivência que eu tive no Santos e o período que foram quase oito anos que eu convivi com ele dentro do Santos Futebol Clube, e um período dentro da seleção foi clara a mudança dele. Não tem a noção, vocês não têm noção da mudança que houve no sentido de tudo, de todos os aspectos de companheirismo, de incentivo, de tudo que você possa imaginar a importância que foi o Pelé no grupo. E principalmente ressaltar que é uma coisa dele próprio que é a humildade. a humildade dele é isso aí que contagiava o grupo e fez com que o grupo realmente se tornasse cada vez mais unido. Por falar no Pelé, tem lances célebres dele nessa Copa em que ele não fez o gol, mas a situação foi tão espetacular que ficou até mais famosa do que se ele tivesse feito o gol. Daqueles lances, qual que o senhor mais, o senhor que foi testemunho ocular ali, estava dentro do campo, qual que o senhor mais gostaria de ter visto ter sido o gol mesmo? Eu acho que o gol foi o Uruguai. Ele dá o Díber, chamado Díber da vaca, sem a bola, porque ele meaçou de ir para um lado e para outro, porque ele percebeu que se ele fosse para o lado de cá o goleiro poderia até fazer falta ali, acho que não seria apenas, porque estava na entrada da grande área. e quando ele chega na bola, ele percebe que o Beleiro, você sabe, que ele filmava o campo inteiro como ninguém. E na hora que ele correu para a bola, ele olha para o gol e percebe que tinha o zagueiro do Uruguai correndo para dentro do gol para evitar esse gol, que seria o gol. Então, ele tenta tirar a bola desse zagueiro e isso faz com que ele erre para os centímetros, foi uma coisa incrível. eu acho que para mim essa jogada ela ficou marcante não ter sido o gol, mas seria para mim um dos gols mais bonitos da Copa. Clodoaldo, vocês tiveram algum, entraram diferentes contra o Uruguai pela derrota 20 anos antes da Copa de 50? Aquele trauma da Copa de 50 veio à tona nesse jogo? É isso aí, o que se falou antes do jogo era um negócio assustador, porque a primeira pergunta é aí, tem medo do Uruguai como que vai ser e 50 assusta, fantástico? Eram essas as perguntas, você imagina, eu com 20 anos de idade em 1950 eu não tinha um ano ainda, então eu para sair um pouco do foco eu só me ia e aí, 50, eu não tinha nascido, eu não tinha nascido, como é que eu vou lembrar mais? Lógico que eu lembrava, pode ser jogar futebol em 1965 e Rocha está envolvido com futebol, quem não conhece a história de 1950? Mas isso, eu posso ser sincero, isso perturbou bastante, entendeu? Tanto é que não foi só eu que era mais jovem, mas acredito que os principais como o Gerson, como o Carlos Alberto, como o próprio Pelé, tem influenciado essa questão de 50, pelo menos no primeiro tempo. Você analisar o primeiro tempo do Brasil, para mim, foi os piores 45 minutos que o Brasil jogou durante a Copa. Foi um jogo pegado, violento, em certo momento, o Brasil também respondeu em algum momento, tem aquela famosa cotovelada do Pelé, que eu chamo de EMA, porque se fosse hoje, é o verdadeiro cotovelada que ele deu, ainda o juiz deu falta para o Brasil, então dá para medir o tamanho da violência que estava acontecendo nesse primeiro tempo de jogo contra o Uruguai. Até o momento, nós perdemos o jogo de 1 a 0 e o Carlos Alberto, não sei se vocês têm conhecimento, com o Gerson, se reuniram, me chamaram, fizemos ali alguns minutos de conversa e, para minha surpresa, o Gerson e o Carlos Alberto pediam para que eu fosse para frente. Eu falei, pô, mas vou deixar aqui a defesa, desigualdade, não, deixa que eu fico, o Gerson falou. E eu comecei a sair um pouco mais para o jogo. Até antes, um pouco de eu fazer o gol, eu tive um chute de esquerda que eu vi agora na defesa dos jogos, eu podia ter feito um gol já de canhota, que a bola passou raspando, e depois eu tive a felicidade de empatar o jogo. e um detalhe também que eu observei nesses jogos que pensaram agora é como eu cheguei rápido lá na frente para fazer o gol. Eu peguei a bola na intermediária, percebi o Tostão, toquei para o Tostão, o Tostão deu tempo para que eu chegasse e eu cheguei na hora certa que o Tostão, inclusive, para ver o meu posicionamento, ele sai de lado olhando o zagueiro, tirando o zagueiro da frente dele para ver o meu posicionamento e faz um lançamento de gênio, porque a bola que corta uma, duas, na terceira ela compõe a minha passada e eu peguei de bate e pronto e empatei o jogo. Mas uma coisa interessante que eu também fiz só agora, após 50 anos, que eu fiquei olhando para ver o tempo se tinha se esgotado, porque o Lugais reclamou, eles reclamaram que tinha já passado dos 45. Eu assistindo agora, eu fiquei de olho num relogio e eu empatei o jogo em 47 ou 48 segundos do primeiro tempo. Não tinha ainda esgotado o tempo. E eu levei nove segundos do momento que eu passei a bola para o Tostão até eu finalizar nove segundos também. E o futebol era mais lento, cadenciado, mas quando precisa a gente imprimia um pouco de velocidade. Então, a gente imprimia a bola para o Tostão de Abertura de Abertura de Abertura de Abertura de Abertura Tchau, tchau.